Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pelo trecho do canal Eixo Norte da Transposição em Salgueiro. Estamos aqui bem do lado também da fábrica da Transnordestina Logística. Olha gente, aqui bem onde a gente está mostrando agora, aqui é onde é a pedreira, as máquinas da pedreira aqui da Transnordestina Logística. Ali é os vagões do trem, carregando. E aqui essas máquinas ficam trabalhando aqui o dia todo, de manhã, de noite. Ali atrás é a pedreira. Então essas máquinas ficam quebrando pedra para as obras da Transnordestina. Essa fábrica aqui na frente, deixa eu mostrar a vocês, é a fábrica da Transnordestina Logística. Essa ferrovia importante que vem do Piauí e vai ligar os dois principais portos, o porto de Pecém do Ceará e o porto de Suape ali pertinho do Recife, em Pojuca. Então é isso. Ali a fábrica é onde faz os dormentes, onde as máquinas ficam também fazendo manutenção. Está bem ali, ao pé desse morro. Aqui é o canal, nesse sentido ele desce para o lado do Ceará. Lá em cima a gente vê a BR-116. Aqui para baixo tem a linha do trem também ali, dá para ver ali uns vagões. Olha como está o nosso sertão. Todo seco, né? Estamos num tempo aí da seca, seca sertaneja. Esse é o nosso sertão. Então a gente está aqui às margens do canal, como vocês estão vendo. O canal não está ligado, vocês estão vendo aí as águas, mas o canal está desligado já há um bom tempo, quase um mês. E a TV Vaqueira está aqui visitando hoje, trazendo aí essas informações, mostrando a vocês a pedreira e a fábrica aqui da Transnordestina Logística. Olha aí, aqui é máquina. Essas máquinas quebram as pedras, né? E a pedreira fica lá atrás. Então é isso, gente. Aquele abraço a todos vocês. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto do nosso sertão, trazendo aí algumas informações para todos vocês. Hoje é dia 13, né? 13 de setembro de 2024. Tchau, gente. Um abraço.